Ó, gente, os homens estão lidando aqui com o gado, ó, estão passando um olhinho queimado, foi vacinado, tudo dele. Contra, pra não pegar esses parasitas, né, esses bichos agora não viram. Mas eles estão passando um olhinho queimado pra algum bernizinho que tiver e pra afastar as moscas. Isso, olha o queimado com remédio, isso aí, bem lembrado, a mãe me lembrou ali, gente, ó. Como é que estão? Eu tentava filmar, mas eu agarco, eu filmo muito rápido demais, tá, eu tô no turno, você. Ó, a espinafre aqui, ó. Ó a terneirinha dela, gente. Como é que tá o tamanho dela? A Tang tá aqui. E eu quero mostrar pra vocês a mais nova integrante aqui do sítio que nasceu esses diazinhos aqui, ó. A filha da espuleta, ó, gente. Essa semana que ela nasceu, né? Essa semana, a gente tem que nascer, ó. Olha que bonitinha que ela é. Vai precisar aqui, ó. É bem menininha, igual a mãe dela, baixinho. Mas puxou o toro, né? O toro que é o pai dela. E o toro tá aqui, ó, no meio da vacarada. Tamanho dele. Mas esse é meio mencinho. Ali tá a pandora, que é filha da Tang e da mãe. E tem mais outras lá. Tá espimida no pão. Eles passam um olhinho, daí. Não deixa pegar nenhum bicho e não senta também tanto mosquito neles. Então. Passando aqui, mas ele jordia, tá? Não, né? Ali tá com uma focineira pra ela não mamar, né? Que a mãe dela tá quase logo cri. E ela tá mamando ainda. Olha o tamanho da barriga da... Olha o tamanho da barriga da... Da Bela, ó. Olha, gente. Não. Olha. Parece que tá com a ubre. Né, Bela? Ó. A Belinha. Bela e Belinha. Passando um olhinho. Ela dando leite pra mim e eu tratinho pra ela. Como é que é a música? Quanto é desde o início, pai? Como é que é? Não é que tem que cantar a música? Tem que cantar. É assim que eu sou feliz. É assim que a vida é bela. Ela dando leitinho pra mim e eu tratinho pra ela. Ah, é? A Bela e Belinha. Belinha e a filhinha dela. Isso aí não tem nada. É só pra... Pra ficar... Pra os mosquitos incomodar eles, né? Isso. E pro bicho ficar manso também, ó. Tá acostumando aí, né? Então tá. Ó, gente. Quantos homens tão lidando ali? Nós vamos ir com a mãe lá. Tratado dos bichos. E... Malhar a estufa. São os homens deles. Aqui na minha tem ovos, né? Dois ovos. O meu tá ali, ó. O Kéo tá aqui. E a mãe tá ali, ó. Lidando. Ah, já tão dormindo, ó. Que... Casal de veinha ali, ó. Casal de senhorzinho, ó. Ó. Olha se a gente tá. Os dois, ó. No puleiro, ó. Cedo ainda. E eles já tão... Deitados. Tão com sono. Ó. Gente, o tamanho que tá. Os andolistinhos. Tão grandes. Zero rápido. Os andolistinhos. Vocês viram. Ela é muita disso. Claro que ela veio. A gente tá bem doidinha. Ó, gente. Mãe tá dando ela sozinha. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mais o calor da... Daí esse aqui tá me ajudando bastante. Faz que nem se apanhar assim no pescoço. Na... Na... Na nuca, assim. Ajuda a refrescar. Tá aquela boa aliviada, né? Uhum. Tá explicado, gente. Ó, gente. Lá vai a mãe. A frente e até atrás. Até junto com a mãe direto. Puxa o chaco. Puxa a naca. Puxa o chaco com a mamãe. Esse é o grude da mãe dele. É, meu chaco. Ó. Os andolistinhos. Os andolistinhos estão lidando. É, gente. Eles querem que entra ali, ó. Mas ali não pode. As vacas dão e esfrega nele. Uhum. Vamos molhar as verduras. Isso. Aqui é d'água. Tem um motor ali, né, mãe? Motor ali é um... Tem uma bombinha. É uma bomba saca, que diz ali. Tem uma bomba saca. Ó, vamos molhar mesmo. A estufa. Se quiser mostrar lá, tem os dois feijões. Aham. O que você não, dá um pau. Então tá, gente. Mas vai molhar ali e daqui a pouco nós voltamos, ó. Aqui continua assim, o galo é que me desperta. O sol vem sorrinho pra mim, na paz o meu dia começa. Meu rádio é a passarada, sinfonia de respeito, despeço então de minha amada, e tomo o rumo da estrada. Nem sinto o peso da enxada, nem sinto o peso da enxada, quando chego lá no eito. Tirando sempre o capim, a planta fica descoberta. Eu sei que é a forma, enfim, de ter a colheita mais certa. Se a chuva chega abençoada, a minha missão surte e feita. A túlia fica abarrotada, da provisão que é sagrada. Ó, gente, já foi dada uma covezinha aqui pra as galinhas. E lá pros angolistinhos também, eles gostam. Falou? Gente, quando eles começaram a dar fortuna, nós vamos fechar estufas. Nós vamos entrar aqui e vamos fazer a festa, né? A mãe, se eles gostam de escove, tem bastante plantada. Agora vamos lá atrás fazer uma colheita de feijão de vagem com a mãe. A mãe já tá lá lidando já, gente. Tá ali, ó, lançando já os feijão de vagem. Tem bastante, mãe? Tem bastantinho. Olha, tá os pezinhos aqui, ó. Obrigada. Esse aqui é feijão de vagem, é feijão... Feijão de macarrão? É, xinxinho, coisa assim. Xinxinho da crema. A variedade deles, esses aqui, ó. Esse aqui tem um pouquinho de diferença desses pés ali mais de cima, né? Aquele lá é macarrão, né? É, e esse aqui é feijão gaúço, não sei o que. É uma coisa assim. Me lembro que não foi plantar mais agora, né? Então, gente, nós vamos colher. Tem esses pés aqui que já estão produzindo, tem outros mais novos lá. Estão já começando a soltar o serpó. Nós vamos colher e daqui a pouco nós voltamos, tá bom? Ó, gente, já colhimos ali com a mãe, ó. Esse é um bardinho desses de banho de três quilos. Deu cheio, ó. E aí já que é beleza. Tamo? Nino. Só pra vocês, ó, o tanto que... Tanto que os peruzinhos gostam. Peru, gente, tô me confundindo. São golistinho, gostam de... De couve. Eles comem bem. Então, vou pegar uns ovos ali. E por enquanto é isso. Ó, família, hoje estamos continuando a nossa colheita. Queria dizer que vocês viram que nós colhemos feijão de baixo. Hoje tem mais coisas pra colher, nós vamos mostrar pra vocês, ó. Mãe, tá aqui, ó. Nos pés de tomate. Ah, mãe. Né, mãe? Nos pés de tomate tão feinhos já que tá acabando. Tá acabando. Ó, tem aquele pé ali que tá... Quando eu tirei esses aqui, mas... Que não tá bem maduro pra não deixar estragar. Ó, gente, dá essa pesta aqui, ó. Nos tomate, não sei que pesta que é essa. Aqui embaixo, não. Apodrece. A bundinha dele apodrece tudo. Então, não dá pra... Aproveitar, daí, né, mãe? Aproveitar. Eu tenho que tirar meio assim, ó. Nesse aqui, ó. Esse aqui tá sadio, não tem? Sim, daí tirar... Se a gente conseguir tirar com esse negocinho aqui, você leva lá, deixa uma cestinha lá antes da mesa, lá no lugar. Uhum. Ele madura tudo. Já tá amarelando, né? Daqui a gente tá bem madurinho. Esse pé aqui já tá na hora de arrancar, né? Mas produziu bastante, né? Nossa, ele produziu muito isso aqui. E agora que ele tá começando essa festa aqui. Mas antes, ó, ele... Ó, mas já tão tudo, ó, verdinho e destragadinho. Se quiser, dá pra catar os verdes. Fazer molho na carne. Colhar na carne, gente, picadinho, fica muito... Gostou, você vai ficar uma verdadeira delícia. É. Se não... Então, estamos catando aqui com a Cris, fazendo uma colheita. Isso. Tem esse outro pé, esse que é um dos pés mais... Ó, vida, tem um aqui bom de tirar aqui, ó. Olha ele aí. Uhum. Olha ele. Assim, ó. Se eu consigo tirar com a coisa, com o botinho assim, ó. Não demora. É, agora a Bob você vai colher. Você tem que tirar com essa pontinha aqui, gente. Ela leva um tempão pra estragar, pra apodrecer. Isso. Aguenta muito tempo. Se as tintas, ela é em cima da mesa. Olha, nós jogamos cal aqui, ó. Pra fazer um... Afetar, né, os... Escanteiros, né, de alguma coisinha que tem. E depois tem que jogar esterco e dar uma renovada. Agora eu vou colher os machiches, né? Isso. Estão vendo? Porque... A gente tem bastante espinho. Então você tem que usar uma luva. Às vezes passando, já é uma colher com a Cris aqui. Tem que ter um monte de êxito. Uhum. Fica incomodando. A gente usa a luva, né? Esse pé de machiche que nasceu por conta própria, gente, tá? Que tem bastante. Nasceu por conta própria, graças a Deus, ó, gente. E nós vamos tirar esses aqui, ó. Isso vai deixar de amarelar. Vamos, deixa eu tirar com o cabinho. Nossa, que coisa mais espinhentinha, gente. Aqui é uma faquinha, ó. E esses dois aqui, gente, eu vou tirar. Vou deixar eles ladrando pra mim. Colher assim. Ficar bem madurinho. Daí eu pego aí. Mas já estão bem madurinhos. Já. Eu vou tirar a semente dele pra me colher. Pra mim, até o ano que vem. Agora a gente vai colher uns aqui pra nós fazer uma salada também. Isso tem uns parna. Tem muita pessoas. Lá embaixo tem bastante, mãe. Gente, eu quero mostrar a cor de suco. Olha isso aí. Gente, olha o pezinho de berinjela aqui, ó, gente. Olha a berinjelinha aqui. Que coisa mais linda, ó. Olha a bonitinha. Bonitinha, ó, gente. Pequenininha aqui. Já tá cheio de flor, gente. Isso aqui tem. Lá, ó, tem uns bem grandão, os pés mais altos. E estão cheios. Lá vai a mãe. Na procura do machixe. Tem bastante. Só que estão pequenos. Estão. Mais. Já tá na? Só que eu colher uns. Mais pequenininhos, não. Colher mais uns grandinhos. Isso. Ai, se despedindo, tá louco. Esse aqui é o meu cestinho. Ó, gente. Valeu os três. Tem mais, mas é pequeno. Não, aqui tem um que eu dá pra colher. Essa couve, nossa, gente. Tá cheio de bichinho branco, ó. Só que ela não ajudia tanto assim, mas agora os purgão. Nós passemos... Nós passemos... Nós temos que ver lá, né, se passar mais uma dose. Isso. Fazer mais uma passagem de coisa. Produto pra ver se... Olha os pés aqui tão feinhos. Tô com vontade até de arrancar, mas... Uhum. Ó, gente, quantia de florzinha que ela tem, ó. Ela sai o florzinho aqui e já sai a florzinha. Ó, aqui tem uma xixizinho pequeno. Ela tem mais, ó. Só que nós estamos... Estamos miudinhos. Miúdo, né? Tem bastante, mas só que é... Miudinho. Um pouquinho. Pra tirar essas boias que tá madura ali, porque senão... O pé... O que é que aconteceu o pé? É... Pra entender como você já tá deixando a fruta ali amadurar no pé. Então ele já vai procurar de secar, né? Ele acho que já produziu, né? E você tirando assim, ele vai produzindo mais. Desses dois, tá madurinho de eu vou tirar pra poder ele... Produzir mais na xixi. Mas tem bastante, gente. Com os flores são. Só que, na verdade, estão tudo... É... Pequenininho ainda. Tem que tirar uns pouco. Isso aí. Vai fazendo uma salada bem gostosa. Parece pepino. Só que ele não fica aquele negócio de pepino que... Tem gente que... Faz mal, né? Uhum. Ó, mãe. E o caixão dele... Ó, mas tudo estragado. Ó, tudo já tá... Ó, esse aqui, esse aqui. Esse aqui já tá começando. Ó. Vamos ver esses aqui, ó. Tirar uns que tiver melhor pra não levar pra fazer na carne. Gente, carne de gado, carne de galinha. Você fazer o molho, você corta e aproveita. Esse aqui que não tão... Acho que eu vou arrancar esse pé já, né, Cris? Uhum. Tá. Abrir espaço, gente, pra nós poder ir renovando agora. Olha, né, nós queremos jogar calcal aqui pra matar os bichos, né, gente? E daí a gente quer plantar outra coisa aqui, né? Isso. Ó, mãe, aqui no pé de... Tem mais um aqui no pé de tomate aqui, ó. Ó, gente, né? Pézinho de tomate aqui tem. Muito bom, tá? Esse aqui no pé de tomate aqui, entendeu? Esse aqui é o tomate de coração de boi. Esse aqui já produziu uns bem grandão. Foi tirado o semento, já, gente. Uhum. E aqui tem... Outro. Uhum. Bom, esse daqui. Carlinhos, vamos enchendo, ó. Enchendo a nossa cesta aqui de coisas. Esse aqui é... Terraba. E aqui tem tomatinho, gente. Tomatinho de cereja. Também já tá quase encerrando a safra, né? Tava colhendo aqui. Não vai dar uma olhada. Colhendo um pouco. Tem mais pra colher, gente. Vamos colher de emoção pra vocês. Tem um carro. Gente, a colheita tá pronta. Mãe tá carregada. Colhendo um pouco aqui, gente. Tomate? Mate. Machixe, limão. Mas se quiser, eu já vou levar. Isso aí. Ó. E começou a chover, gente. Tem mais tomate. Tá, gente, a chuva. Que beleza. Então, vamos ficando por aqui, ué? Encerrando o vídeo. Um beijão pra todo mundo. E com Deus, até o próximo vídeo. Tchau.